Sempre que tem algum jogo ou um RPG que eu acho interessante, que tem um sistema de combate que pelo menos me chama minha atenção, eu tento trazer aqui no canal porque eu gosto muito de abordar esses jogos, principalmente quando eles são inspirados em Dark Souls, né? E hoje nós vamos falar do jogo chamado Thymisia, um jogo desenvolvido por chinês e que ultimamente eu tenho confiado muito no mercado de jogos da China, os caras tem feito bons jogos quando eles querem fazer bons jogos, você tem o exemplo aí do jogo do macaco que aparenta estar fenomenal, tem um outro jogo chinês que eu trouxe aqui que era uma mistura de Devil May Cry com Dark Souls, com Hackslash, que também era muito bem feito, né? Na questão de combate os chineses sabem fazer bons jogos e a gente vai conversar hoje sobre o Thymisia, que é um jogo que também aparenta ter um combate muito interessante com uma mistura ali Souls e Sekiro e que aparenta ter uma mecânica também, uma abordagem de nível de história também bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo que está para lançar este ano, porém ainda sem data confirmada, Thymisia. Puxa um pouquinho de vocês aqui do nosso lado, deixe seu like e vem comigo. A história do jogo aborda temas como alquimia. Você tinha uma sociedade, um reino que era muito próspero por usar, fazer o uso da alquimia, porém a alquimia no universo desse jogo, ela cobra, é como se ela cobrasse de volta muitas práticas que você usa. Como diz o Full Metal Alchemist, né? Você precisa dar alguma coisa em troca para realizar a alquimia. E provavelmente é isso que aconteceu aqui. A alquimia veio a cobrar esse preço e começou a acontecer calamidade com as pessoas, né? Aí o reino tentou proibir o uso de alquimia e simplesmente foi o suficiente para o reino cair em caos. E a alquimia, o que dá a entender, ela lançou pragas aí, o que contaminou pessoas, criou monstros, transformou monstros aí e tornou a cidade, o reino, totalmente caótico e hostil. Então tudo aqui agora tem o motivo, o plot por trás de você estar andando na rua e você encontrar tantos inimigos, né? E aqui você vai controlar um personagem que justamente refere a essa coisa de controle de pestilência, né? De pragas, porque você tem aquela máscara do corvo muito utilizada na época da peste negra, né? Que eles acreditavam que você usando, colocando aquela máscara com, acho que era um cheiro que eles colocavam, um bom cheiro ali evitava o fato de você se contaminar com a peste e ficava com aquela aparência que foi usada em muitos filmes e até em coisa mais obscura porque é bem bizarro, né? E aqui a gente vai controlar esse personagem, né? E ele não lembra do que está acontecendo e você simplesmente vai ser jogado ali e você vai descobrindo sobre a história do jogo. Uma mecânica interessante do jogo é que justamente essa espécie de pestilência, né? Você vai poder usar como armas no jogo. Então você vai derrotar um chefe que está infectado por algum motivo e isso vai ser usado de arma. Inicialmente, pelo que a gente pode ver, o personagem usa uma espécie de duas armas leves, né? De duas mãos e não sei se essas armas são mutáveis, se dá pra você mudar de arma, por exemplo. Parece que essa arma é fixa do personagem, mas tem momentos que ele usa uma foice, por exemplo, azul que provavelmente foi conquistada de algum chefe. Então é um jogo que você vai ganhando habilidade conforme você derrota alguns tipos de inimigos específicos no jogo. Também é a questão da amnésia do personagem, né? Que talvez seja até por causa disso que o jogo se chama timésia. Não sei se é um trocadilho com amnésia. Mas o fato é que você vai desbloqueando umas coisas sobre as suas memórias e o jogo, inclusive, vai possuir mais de um final que você vai poder conseguir aí. Agora vamos ao brilhozinho do jogo, que aparentemente parece estar muito bom e que eu sempre gosto muito de ver. É o combate. Pra mim, esses jogos não são nada se não tiver pelo menos um combate que eles consigam fazer de uma forma boa ao nível orçamentário da empresa ali. Então eles precisam ter um combate legal. E o Timésia, ele tem um combate interessante. Ao que parece, né? O que a gente vê é que o combate, ele é muito mais rápido que os jogos Souls. Pra quem, tipo, não curtiu muito o Mortal Shell, que era mais lento, né? Aqui a gente tem um combate muito mais rápido, puxado mais pra um hack slash. Só que o que acontece? Eu falei que esse jogo, ele é estilo Souls, tá? Mas... É porque isso está na informação da página da Steam. Uma das primeiras tags lá é que é um jogo estilo Dark Souls. E eu acredito que isso é colocado pelos desenvolvedores, tá? E... Embora... Não dá pra saber 100% como é o estilo do jogo ser estilo Souls. Eu estou partindo pela informação dos desenvolvedores. Porque toda a informação, todo o combate que você vê do jogo, ele está sendo feito sem HUD. Então não dá pra você saber se tem gerenciamento de estamina, por exemplo. Ou se você tem algum controle de você ter upgrades e esses upgrades você perder conforme você falece. E você ter que voltar pra pegar de volta. Não sei se ele tem esse esqueleto que Dark Souls tem, tá? Mas pelo menos é o que está falando ali. Não sei se é... Porque muita gente confunde hoje RPG de ação simples com estilo Souls, né? Que também é um RPG de ação, mas tem toda a mecânica Souls. Mas estou confiando no que os desenvolvedores colocaram na Steam. E... Enfim, mas o combate em si, ele me puxa mais pra um Sekiro do que pra um estilo Souls. Um Dark Souls em si. Tá? Porque o que você consegue ver? No combate você usa duas espécies de espadas e você não tem escudo nem nada. É um combate muito frenético. Então você consegue ver que a esquiva é muito importante, mas também o parry é muito importante. E são vários momentos que você vê o personagem cruzando espadas ali com os inimigos usando o parry. E conseguindo contra-atacar e causar dano. Então eu acredito que ele esteja puxado também pra um Sekiro-like. Mais do que um Souls-like, talvez. É um jogo que você vê que a esquiva é muito importante. Pra qualquer tipo de coisa. Como também o parry. E o jogo, ele tem uns malabarismos bem interessantes, né? Vamos ver se isso vai ser bem feito. Pelo menos nos trailers está bem feito. Você consegue ver o personagem dar umas piruetas. Tem três que o personagem, tipo, dá um mortal no peito do outro personagem, do inimigo ali. Se escalando. É muito interessante. E uma outra coisa é a temática. O jogo, ele tem uma temática bem medieval. Tem uns chefes que parecem ser interessantes. Tipo, um cavaleiro com uma armadura gigantona, pesadona. Usando uma espada enorme. Você consegue ver o cenário, né? É realmente um reino. Então você consegue ver que tem alguns cenários que parecem castelos ali. O que até me lembrou um pouquinho de Mon Souls. Então você tem toda essa temática medieval. Que eu particularmente adoro. Eu não curto. Eu não sou muito fã de jogos souls mais futurísticos. Eu até jogo alguns ou outros. Mas eles não são os meus favoritos de longe. E eu acabei me vendo gostando muito dessa temática medieval do jogo. Pelo fato de que combina muito com o personagem. Afinal, era na era medieval que a gente tinha essas peças e essas máscaras que o personagem usa. Então faz total sentido o jogo ser mais medieval. A gente também vai conseguir ver chefes que não são só chefes mais humanos. No trailer aparece um morcegão gigante batendo as asas ali. Então também terão chefes mais míticos e épicos. E que vão te dar medo quando você entrar na arena. Que o combate provavelmente vai ser bem diferente do que você enfrentar um ser mais humanoide. Mas enfim, é isso. O combate me parece muito fluido. Você vê que parece que ele responde bem nos trailers. Que é um combate que o personagem se move muito bem. De uma forma mais realística do que uma forma truncada. Algo que eu vejo realmente os chineses conseguindo fazer melhor que os ocidentais. É movimentação de combate, cara. Eu fico bobo com isso. Eu não sei se eles são muito bons nisso. Ou se eles tem um acesso mais fácil a gravações de movimentações. Porque geralmente jogos que tem movimentações mais realistas. Você tem capturas de movimentos de pessoas reais. E os jogos chineses sabem fazer isso muito bem. Eu não sei se eles usam esse tipo de captura. Geralmente eu acho que não. Mas você consegue ver como o jogo que eu falei do macaco. Que tem uma movimentação muito bem feita. E uma das coisas que ultimamente eu tenho puxado um pouco de saco para jogos chineses. É na movimentação. Os caras fazem boas movimentações de personagem. Com certeza. E vamos ver como é que vai ser esse jogo. Ele como eu disse está previsto para esse ano. Por enquanto apenas Steam. Talvez ele saia para outras plataformas no futuro. Mas por enquanto ele está confirmado apenas para Steam. E é isso aí. Time Nizia. Saindo o jogo. A gente vai jogar aqui. Vai trazer review como sempre. E é isso mesmo. Chat. Eu fico por aqui. Grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.